Oi, pessoal! Hoje é dia de mergulho mágico aqui na Luivins. Vocês estão preparados? Nós vamos fazer o mergulho da Valentina, que tem 12 anos e mora em São Paulo e ama produtos de papelaria fofa. Valentina, você está pronta? Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1... Mergulho Mágico! Vamos ver o que a Valentina vai ganhar nesse mergulho maravilhoso que nós vamos enviar para ela. Um estojo rosa, olha que grandão! Uma garrafinha muito fofa de picolé! Um kit de pandinha, olha só, Valentina! Dois marcatextos fofos, um laranja e um amarelinho. Uma lapiseira muito linda, olha só! Seis lápis neon da Maped. Um bloquinho muito fofinho de raposa. Que gracinha! Uma canetinha giratória que vocês amam, olha só! Arrasou, hein? Temos outras cores aqui de marca-texto e você falou que você ama marca-texto, Valentina! Opa, tem mais um produtinho aqui. Nossa, que legal! É uma borracha de nuvem da Tilibra! Agora, tá faltando o seu brinde, não é? Brinde! 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 Nós vamos mandar para você essa linda canetinha rosa para combinar com o seu estojo e ficar tudo bem cheinho. Esse foi o mergulho da Valentina. Espero que vocês tenham gostado, porque eu tenho certeza que a Valentina vai amar. E para participar, é só comprar o seu mergulho no nosso site, www.luivins.com. Vai estar na descrição do vídeo. Cada mergulho custa R$ 99,90, mais o frete para a sua cidade. E a gente faz em live e vocês conseguem acompanhar tudinho aqui com a gente, tá bom? Esse foi o nosso mergulho de hoje. Tchau, tchau! Tchau!